Vamos juntos conhecer a terra encantada Vamos juntos caminhar, todos na mesma estrada Vamos usar as nossas mãos, usar os nossos sonhos E seguir essa questão do coração A voz que nos guia, a pressão, a direção Vamos juntos conhecer a terra encantada O melhor lugar do mundo pra gente viver A felicidade espera nossa chegada Sorria, por isso é tempo bom e tá aí só para você Caminhando pelo ar, sim, vou voando dentro de um balão Vamos dar a volta de uma vida, essa atingação Minhas cultas são cheias de magia Com estrelas, outras delusão Acredite nessa fantasia do seu coração É o mundo novo, um beijo pra você Um sorriso, um grande cheiro de emoção A felicidade, a felicidade, a alegria do seu coração Todo dia o mundo novo vai se abrir E o nosso sonho vai se colorir Há com os olhos que você vai se sofrir Sua velha encantada é aqui E o, 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 e o Amém. 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 Lê, é bom para querer Os filhos, os meninos ensinam o consequente destruir A perigua de velocidade, em julho de nossa vida Lê, é bom para aprender Lê, lê, é bom para aprender Lê, lê, é bom para aprender Lê, 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 é bom para aprender Nesta terra de um campo Eu vou felicitar Amém. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. E você é encantada pra mim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim, e será que um sonho de amor sem fim. Música 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 Música